Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Xiii, uma montanha, vamos ter que atravessar Andando não dá, pulando não dá, vamos ter que escalar Toque, 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 tá Toque, 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 tá Ufa, acabamos de chegar Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Xiii, um rio, vamos ter que atravessar Andando não dá, pulando não dá, escalando não dá Vamos ter que nadar Toque, 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 tá Toque, 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 tá Ufa, acabamos de chegar Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Eu agora vou passear, quem quiser pode acompanhar Xiii, uma ponte bem estreita Vamos ter que atravessar Andando não dá, pulando não dá Escalando não dá, nadando não dá Vamos ter que equilibrar Toque, 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 toque Toque, 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 tá Toque, 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 tá Ufa, acabamos de chegar Xiii, lama lá embaixo E galhos de árvore lá em cima Vamos ter que atravessar Andando não dá, pulando não dá Escalando não dá, nadando não dá Equilibrando não dá Vamos ter que pendurar Toque, 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 toque Toque, 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 tá Toque, 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 tá Ufa, acabamos de chegar Eu agora vou passear Quem quiser pode acompanhar Eu agora vou passear Quem quiser pode acompanhar Xiii, uma caverna bem baixinha Vamos ter que atravessar Andando não dá, pulando não dá Escalando não dá Nadando não dá Equilibrando não dá Pendurando não dá Vamos ter que abaixar Toque, 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 toque Toque, 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 tá Toque, 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 tá Ufa, acabamos de chegar Eu agora vou passear Quem quiser pode acompanhar Eu agora vou passear Quem quiser pode acompanhar Oba! Uma grama Vou sentar pra descansar Ai!